T.O.S DJ Tarte, DJ Loco, é o Bero da PPG Começou o game, DJ Loco deu o start Entra brabo na disputa, a tropa do DJ Tarte Volumão dentro da blusa e fuzil dentro do iate Tipo a máfia da Yakuza, preparada pro combate A bala sempre na agulha, atividade aqui da lade O som do pau ninguém segura, passou parede, vira grá E 5x7 na cintura, Bero na modéstia parte E essa é até o AC, bobe ou é checkmate 3x5x7 na cintura, os vacilão que me aguardem Nossa fumaça é de natura, nosso transforme vira nave Nós é o talento das ruas, os vacilão que me aguardem Nossa fumaça é de natura, nosso transforme vira nave É bem no auge da loucura Que nós faz gol, não chuta a trave Cada calibre uma espessura Mano, o Butchai é meu compadre É nóis Nós é da era do Natura Traz o tabaco, aperta o racha Safada olha e diz que jura Me mama muito até mais tarde 3x5x7 na cintura, os vacilão que me aguardem Nossa fumaça é de natura, nosso transforme vira nave Nós é o talento das ruas, os vacilão que me aguardem Nossa fumaça é de natura, nosso transforme vira nave Oh 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 Obrigado.